Mais de 65 mil pessoas aguardam na fila do transplante de órgãos no Brasil, um dos maiores números já registrados em 25 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Quase a totalidade dos brasileiros segue à espera de um rim, córnea ou fígado. A fila é única e administrada pelo SUS. Recém-integrado à fila de transplantes, Fausto Silva aguarda por um coração. Internado há duas semanas, o apresentador teve o quadro de insuficiência cardíaca agravado. De acordo com dados da ABTO, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o tempo de espera por um coração pode variar de 2 a 18 meses. A fila funciona por ordem cronológica de inscrição, mas outros fatores são levados em conta, como a gravidade do caso e compatibilidade sanguínea e genética, além da distância geográfica entre doador e receptor do órgão.